O jardim tem uma roda Ainda perdi pra você Você é minha sucena, meu amor, meu bem querer Não tem nada neste mundo que eu troque por você Mulher sem o teu amor eu não quero mais viver O jardim tem uma rosa Vou tirá-la pra você Quando eu pego desta rosa Dá vontade de te ver O perfume desta rosa Ainda perdi pra você Você é minha sucena, meu amor, meu bem querer Não tem nada neste mundo que eu troque por você Mulher sem o teu amor eu não quero mais viver O jardim tem uma rosa Vou tirá-la pra você Quando eu pego esta rosa Dá vontade de te ver O perfume desta rosa Ainda perdi pra você Você é minha sucena, meu amor, meu bem querer Não tem nada neste mundo que eu troque por você Mulher sem o teu amor eu não quero mais viver Isso aí, Avenor Safoneiro fiel